Fala aí rapaziada, eu falo nas ruas, beleza? Chegou uma encomenda hoje pra mim aqui e eu quero compartilhar com vocês Você, aquele cara aí, trabalhador, que tem vontade de colocar aquele pneu que tem a letra branca Mas o pneu é que 600 reais ou a outra marca é mil reais, entendeu? Você pode colocar qualquer escrita no seu pneu entrando nesse site aqui Me mandaram, tá aí ó, racheria, adesivos de pneu, www.racheria.com.br Já me mandaram, eu já abri, já dei uma olhada, cara Esse pessoal aqui foi o mesmo pessoal que me mandou da outra vez Mas, o negócio que se era bom, ficou melhor ainda Não é porque eu ganhei, tá? O outro que eu tenho no meu pneu tá bom até hoje Tudo vai do seu cuidado, do seu modo de conservação, entendeu? Vamos ver aqui ó, abrindo a caixa aqui Aí, abri a caixa O que que vem na caixa? Vamos lá Vem um kit de limpeza Entendeu? Você não precisa nem usar a bucha da sua casa Pra sua mulher brigar com você Nem o seu detergente Já vem Um kit de limpeza, tudo lacradinho Vem aqui ó A acetona Que é pra você limpar o pneu A cola A luva Vem até a luva, cara A luva aí dentro aí ó Vem a fita durex Vem o estilete E o manual Vem até pano ó Não precisa nem usar nada da sua casa Pra sua mulher brigar com você ó Vem tudo Tudo, tudo, tudo E aqui Tá o nosso Principal Cara, o negócio mudou Antes era tipo uma esponjinha Era tipo um Um EVA Uma coisa assim Agora não, cara O negócio é Usinado mesmo O negócio é Ficou profissional Olha como que vem ó Eu peguei o Cooper Cobra Radial GT Tá aí ó GT Tá aí Radial Tá Aí o Radial já abri Vou mostrar aqui pra vocês Deixa ele aqui E o Cooper Cobra Como o meu pneu traseiro Já é Cooper Cobra Quem acompanha o canal Já viu Que eu fui achando Achei um Depois achei outro Uma emborracharia Por aí É Eu vou colocar só na frente Tá Vamos abrir aqui ó Isso aqui já tá aberto Vamos puxar aqui Cara O negócio é É profissional É Profissional É Nada de amador não Vamos tirar aqui ó Vamos tirar Ah Mas tá preto Não Ó Você vira do lado de cá Ó Você prega ele desse lado No pneu Com esse lado branco aqui E depois você tira aqui ó Ó Olha no detalhe ó Vamos ver se dá De focalizar a câmera aqui ó Olha aí Ele é tipo Uma borracha Com fibra Não tem aquelas mangueiras D'água Que tem umas linhas Por dentro Que fica mais reforçado Então É esse material aqui ó Super forte Super forte Super forte Melhorou muito o material Do que da outra remessa É um material top Vamos dar um zoom aqui mesmo Que essa câmera aqui é boa Ó É um material top cara Forte Não sai E eu vou Tirar o pneu do meu carro agora E você vai ver Eu aplicando ele Beleza Aí pessoal Tamo com o pneu aqui ó Já pra colocar Vem com o DVD Explicativo Paninho Super cola Acetona Louvinha Se não sujar essa mãozinha De neném Fita E o manual Vamos abrir o manual Vamos ver como que é Não tô muito lembrado não Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Aguanta a mão Olha lá Enchei o pneu Vamos ver Aqui Olha lá Dei uma limpada no pneu Com o estilete Passou a acetona Passou o shampoozinho Aplicou Passou o shampoozinho Em cima Prende com a fita Corta Um por um Põe aqui Que se o pneu For do diâmetro maior Entendeu? Então um cortinho Se for do diâmetro Certinho Não precisa Passa Cola né Passa a fita Pra segurar Espera o tempo Depois Termina Passando cola Nas laterais Fica assim Né São diversos modelos Tá pessoal Diversos Você escolhe O que você quer Aonde você vai encontrar Aqui ó Hashiria Hashiria.com.br Adesivo para pneu Beleza? Vou começar A limpar o bicho Aqui A limpar o bicho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Vamos dar as fotos agora pro Caio. Vamos enviando agora as fotos pro Caio e vamos ver, né? Se ele passa de 80% de originalidade. Beleza? Tá aí, adesivo de pneu. Deixa eu pegar a caixinha aqui pra gente ver o site. A caixinha tá aqui, ó. Hasheria.com.br Tá aqui o site, o link vai estar na descrição. Entra lá, adquira o seu adesivo de pneu. Por quê? Você não pode comprar o pneu, compra o adesivo. Qualidade, hein? Você viu aí no vídeo. É igual um paninho. Ele é igual uma... É um negocinho resistente. Não sei qual que é o material, mas é resistente. Tem fiozinho por dentro. O negócio é top. Beleza? E tá aí, então. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. Nós e... Opa, amigo. Nas ruas. Valeu!